No último episódio com o Corinthians, fizemos uma grande contratação para esse time. Sim, contratamos o Ibrahimovic, o novo atacante do Corinthians. Hoje, rapaziada, praticamente teremos a nossa estreia no Mundial de Clube. Sim, rapaziada, a gente vai ver quem que a gente vai pegar na semifinal e, possivelmente, se a gente passar, vamos ver quem que a gente vai enfrentar na final. Já peço pra você aí deixar o seu like, que é muito importante. Também se inscreve no canal e ative as notificações aí pra você aprender os próximos conteúdos. E acessa o card aí pra vocês dos últimos vídeos que você não assistiu ainda. Demorou, rapaziada? Valeu mais uma vez pelo feedback de vocês insano nessa série. Muito obrigado de verdade. E vamos lá, porque eu tô muito ansioso pra saber quem que a gente vai pegar nessa semifinal do Mundial de Clube. Poderemos ter estreia de Ibrahimovic no Mundial, né? Ele não estreou ainda pelo Corinthians, talvez seja o momento. O time que a gente vai pegar aqui na semifinal do Mundial de Clube é o Sanders FC. É um time da MLS, um time dos Estados Unidos. Vamos ver como tá o condicionamento dos nossos jogadores. Provavelmente esse é o time aqui. Só vamos ver o nosso banco, rapaziada. Nosso banco tá faltando um cara. Tá faltando um cara, pode ser que tenha estreia dele. Ibrahimovic, Raul Gustavo, seria interessante ele fazer a zaga com o Veríssimo, né? Mas o Bruno Mendes tá muito bem. Mas eu vou de Raul Gustavo e Veríssimo. Nosso time vai assim, com Cássio, Raul Gustavo, Veríssimo, Fagner, Guilherme Arana, Falso Vera, Matheus Jesus, Pedrinho, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri lá na frente. Vamos lá pra cima do Sanders. Começou o Mundial de Clubes. Vamos lá, rapaziada. Começou, hein? Mundial de Clubes aqui na Arábia. Sanders versus Corinthians. Espero que a gente consiga passar pelo time dos Estados Unidos. Pedrinho. Lá do outro lado, Roger Guedes tá impedido. Vai passar, Renato Augusto. Bolão. Tentou o passo pelo meio, foi travada. É o Matheus Jesus carregando. Vai abrir o espaço, Matheus Jesus. Pra cima. Vamos lá, vem o Pedrinho de longe, arriscando. Pegou o Frey. E é isso, rapaziada. Final do primeiro tempo. Vamos lá, vem o Pedrinho carregando. Tentando achar um espaço. Que bolão pra Renato Augusto tentar o chute. Chutou fraco. Bolão. Vamos, Roger. É difícil parar o Roger Guedes. Vem o Roger Guedes na velocidade. Roger Guedes invade o Roger. Chutou. O Frey pegou. Vem o Fausto Vera de longe. Pegou o Frey. Deu certo ainda a jogada, rapaziada. Vem chegando. Cara, cara com o Cássio. Defesaça. Vamos lá. É agora, rapaziada. O contra-ataque do Corinthians. Vamos, Yuri. Yuri deixou pra Pedrinho. Na velocidade. Ele esqueceu a bola. Recuperou. Pedrinho vem avançando, carregando. Pedrinho chutou. Vamos. Tá lá dentro, Pedrinho. Boa bola. Foi levando. Meio que na raça. Pedrinho abriu pra cá no Mundial contra o Sanders. O moleque é iluminado. Vem o Sanders. Querendo o gol de empate. Deixou na frente. Vai tentar o chute. Eles não desperdiçam, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. 1x1. Jogo muito bom aqui na Arábia, hein. Tá sozinho. Já deixou. Ibra entrou, rapaziada. Vem chegando. Olha o Ibra. Passou. Vem o Ibra Armovich carregando perna esquerda na bola. Ibra Armovich! Tá louco, rapaziada. Ele acabou de entrar. Não tem estreia menor que essa. Ibra Armovich. Vai ser o primeiro gol com a camisa do Corinthians. E pra ajudar o timão no Mundial contra o Sanders. Ele veio carregando. Trazendo pelo meio. Soltou a bomba com a perna esquerda. Ibra Armovich. Escreve sua história no Mundial de Clubes. Vamos, rapaziada. E vamos, rapaziada. Corinthians está na final do Mundial de Clubes. Jogo muito difícil contra o Sanders. Aconteceu uma zebra aqui na final do Mundial de Clubes. A gente não vai pegar o Barcelona. A gente vai pegar o Kaiser Schiffes. Sim. Nada a ver. Deve ser que a gente, de repente, pegaria um time mais forte. Óbvio. Só que aconteceu uma zebra aqui nesse Mundial de Clubes. O Barcelona foi eliminado. Vamos lá, rapaziada. Porque agora é a final do Mundial de Clubes contra o Kaiser Schiffes. O jogo vai ser muito complicado. E a gente vai jogar com o uniforme em homenagem ao Mundial de 2012. Quem sabe mais um Mundial. Vamos lá pra cima dos caras. Dentro do Kingfans Stadium. Alô, galera ligada na EA Sports. É hoje. Grande decisão. Eu sou o Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Você não pode perder por essa. Aumenta o volume. Não saia daí. É, Villani. É aquele momento que a gente espera o ano todo. Que faz valer todos os sacrifícios. Que acaba com o coração do torcedor. E que decide tanta coisa na carreira de muita gente. Acho que não tem momento de euforia mais concentrada do que numa final de Copa. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje. Vamos lá, rapaziada. Começa a final do Mundial de Clubes. Entre Corinthians e Kaiser Schiffes. Bora. Vem chegando. Olha só. Cássio faz uma grande defesa. Roger Guedes está com espaço. Vem carregando. Roger Guedes vai chutar. De longe pegou o Petersen. Roger Guedes na velocidade. Condição legal. Pode abrir o placar. Roger Guedes. Vamos, rapaziada. Tem que ser um calmo, Guedes. Tá lá. Corinthians abre o placar na final do Mundial. Carregando o Matheus Jesus. Bolão para Renato Augusto. Vamos lá. Vem o R8. Está sem fôlego. Renato Augusto. Cortou. Vai tentar o chute. Vamos lá. Pedrinho já deixou no Yuri. De longe. Vamos. E Yuri Alberto para ampliar a vantagem para o Corinthians. Vamos, rapaziada. O sonho se aproxima, hein. Faz tranquilidade. Tem muito jogo ainda para acontecer. Passou lotado o Guilherme Arana. Vem chegando o Schiffes. Estou falando, rapaziada. O jogo vai ficar muito quente agora, hein. Vamos lá. Que bolão. Devolveu no Renato para fazer mais um vamos. Que golaço do Corinthians, rapaziada. Renato Augusto. Vamos lá, rapaziada. Substituição aí. Colocamos alguns jogadores. Ibra está na final do Mundial, hein. Vem chegando o Schiffes. Pegou na trave. A bola não entra. Inacreditável. Sobrou cara a cara. Cássio faz uma grande defesa. Que lance foi esse? Bizarro. Vamos lá. Bola nele, ó. Ibrahimovic puxando o contra-ataque. Lá vem ele. Será? Ibrahimovic vai levando. Carregou. Ibra. Bem na hora do chute foi desarmada. Vem chegando. Deixou a bola. Vai tentar de novo o Schiffes. Descontra, rapaziada. 3x2. O jogo ficou perigoso, hein. E vamos, rapaziada. Até lá. Corinthians campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Jogo difícil, hein. A gente começou com uma vantagem até tranquila. Depois, no final do jogo, foi se complicando. Mas a gente conseguiu se manter firme e forte. Para conquistar esse grande título. E para piorar, rapaziada. O Barcelona não conseguiu nem ganhar o terceiro Mundial do Clubes da FIFA. O Sanders conseguiu vencer por 2x1. Participação ridícula. Vexame. E tá aí, rapaziada. O Corinthians campeão mundial. Tá lá. Conseguimos conquistar esse título. Título muito importante. E eu acabei apertando a toda entrega do troféu do Mundial. Mas não tem problema. É isso. Vamos lá agora avançar. Porque eu acho que nós temos aqui as quartas de final. Já do Campeonato Paulista, né. Chegou aqui mais uma oferta. Na verdade, não. Já passou essa oferta de transferência. Chegou a oferta pelo Carlos Miguel. Do Aulau. E também do Spezia, da Itália. Bom, eu vou aceitar de boa. Chegou a proposta boa, hein. Só que eu não vou aceitar não, mano. O Borussia tá mandando 8.200.000 pelo Ivan. Vamos recusar essa oferta. Porque eu quero utilizar ele nessa segunda temporada. E agora é quartas de final contra a Inter de Limeira, rapaziada. Pós-título mundial. A gente já volta na competição do Paulistão. Nosso time vai com força máxima. Porque, assim, nosso objetivo é chegar também na final do Paulistão. Então é isso. Vamos lá pra cima da Inter de Limeira. Dentro de casa. Lançamento pra Pedrinho. Já dominou. Tá em alta, hein. Tá com moral com a torcida. Vem o Pedrinho. Já deixou o Yuri. Escapou ali o domínio. Olha só o goleirão. Quase se complicou, hein. Vem chegando a Inter de Limeira. Que isso? Vacilo da zaga. 1 a 0 de cabeça. Abre o placar. O jogador da Inter de Limeira. Bola aberta. Vai passar o Guedes. Olha o Guedes. Nossa. Se ele consegue fazer que eu tava em mente aqui, seria um golaço. Vem chegando. Olha só a Inter de Limeira. Cássio faz uma grande defesa. Bolão, hein. Bolão do Veríssimo. Vem o Roger Guedes. Vem o Calvo Guedes. Roger Guedes já invadiu. Conseguiu vencer ali. Vamos, rapaziada. Ele tá numa fase que não tem como explicar. Fase de artilheiro. Roger Guedes. Para empatar para o Timão. Vamos lá. Lá vem. Que bola, hein. Fausto Vera. Cara, cara. Fausto Vera. Não foi fominha. Roger Guedes. Vamos. Não foi fominha. Falou. Faz, Roger Guedes. Sem goleiro. Ele empurrou para a rede. Vem chegando. Fernando Brito. Boa bola. Cássio pegou. Atira. É o Roger Guedes. É difícil parar ele, hein. Vem o Calvo Guedes. Ele é muito rápido. Olha isso. Que isso, Roger Guedes. Vamos lá. Vem, Roger Guedes. Passou. Vai driblar o goleiro. Vai fazer o golaço. Roger Guedes. Três vezes, Roger Guedes. Que golaço foi esse, hein. Na velocidade ninguém para. Ele driblou até o goleiro. Para fazer o terceiro golo do Corinthians. E para a gente ficar um pouco mais tranquilo, né. Porque o jogo estava meio perigoso. E está lá, rapaziada. Fim de jogo. Conseguimos uma vitória muito importante no primeiro jogo das quartas pelo Paulistão. E ele vai levar a bola para casa, né. Roger Guedes. Três vezes. No jogo da volta contra a Inter de Limeira. Vamos com um time alternativo, beleza. Com o Donelo e Caetano. Raul Gustavo. Rodrigues. Bidu. Paulinho. Vera. Mosquito. Terans. Pedrinho. Ibra. Emovich, rapaziada. É isso. Vamos lá para cima dos caras fora de casa. Vamos lá, rapaziada. Já começa aqui o jogo da volta. Agregado para a gente estar favorável por enquanto. Vamos lá. A gente não pode se acomodar, não. Fernando. Deixou. Pegou mal, hein. Boa chegada da Inter de Limeira. Saiu jogando errado. Corinthians tentou de longe. Valeu, Doneli. Valeu, Ibra. Já deixou no Pedrinho. Pedrinho, na velocidade. Pedrinho está com moral, hein. Já deixou no Terans. Com espaço para o chute. Pegou em cima das águas o chute do Terans. Vem a Inter de Limeira tentando chegar. Valeu, Doneli. O cara está querendo um gol, hein, rapaziada. Vem chegando a Inter de Limeira. Pegou na trave. Que sorte agora, hein. Vem chegando de novo o Iago. É, rapaziada. Inter de Limeira não está para brincadeira. Vem chegando de novo. Vamos, Matheus. Valeu, Doneli. Foi muito corajoso. Meu Deus, que bola foi essa. Deu certo. Vem, Pedrinho. Carregando. Ibra pediu. Mas a bola vem aqui no Gustavo Silva. Defesaça do goleiro. Vem chegando a Inter de Limeira. Travado perfeitamente. Ali o Caetano fez um milagre agora na defesa. E é isso, rapaziada. A gente sofreu. E conseguimos, pelo menos, a classificação para a semifinal do Paulistão. E tá aí, rapaziada. Os confrontos da semifinal do Paulistão. Corinthians vai pegar o São Paulo. E o Palmeiras vai pegar o Santos. Bom, rapaziada. Vou estar encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Hoje é o nosso modo carreira Fuga 23 com o Corinthians. Já peço para você deixar o seu like, que é muito importante. Demorou? Se inscreve no canal. É isso. Tamo junto. E valeu!